Música Muito bem pessoal, estamos aqui para corrigir algumas questões do simulado que vocês fizeram na central de concursos. A minha tarefa aqui é a legislação aplicável ao MPU, que envolve na verdade o perfil constitucional do Ministério Público e também a lei orgânica do Ministério Público, a lei 75 de 1993, que é uma lei que regula na verdade o Ministério Público da União. Então vamos pensar assim, perfil constitucional do Ministério Público, aquela parte do Ministério Público que está na Constituição, ok? E a legislação seria essa aí, a 75 de 1993. Eu sou o professor Luiz Santos, que dou aí a matéria de legislação, direito administrativo, constitucional, ética. Então vamos começar aí as questões de legislação aplicável ao MPU. Vamos à primeira. O presidente da República nomeia o procurador-geral da República e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do DF, do Distrito Federal e dos Territórios. Por sua vez, o procurador-geral da República nomeia o procurador-geral da Justiça Militar e o procurador-geral do Trabalho. Essa questão está correta. O primeiro ponto importante aqui é lembrar que o presidente da República é quem nomeia o procurador-geral da República. Não podemos nos esquecer que tem que ter, evidentemente, aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, ok? Ok. Agora, é importante lembrar que o procurador-geral da República, ele vai nomear e dar posse, portanto, a todos os procuradores-gerais, menos o procurador-geral do Ministério Público do DF e Territórios. Por quê? Porque quem nomeia esse aí é o presidente da República e cabe aí ao procurador-geral da República meramente dar a posse a ele, ok? Portanto, essa questão está correta. Vamos ver mais uma questão. Com relação à Lei Orgânica do Ministério Público da União, bem como às funções, aos princípios institucionais, à autonomia funcional e à administrativa do Ministério Público, julgue o item a seguir. Se o Ministério Público elaborar proposta orçamentária em desacordo com os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Está corretíssima também. Está previsto na Carta Constitucional esse dever aí de apresentar proposta orçamentária. Mas é claro que essa proposta deve seguir alguns limites legais previstos em legislação própria. Caso isso não ocorra, se o Ministério Público apresentar a proposta fora da Lei de Diretrizes Orçamentárias, chamada também de LDO, o Executivo poderá, sim, fazer os ajustes necessários. Está previsto na Constituição também. É só dar uma lidinha lá do artigo 127 da Constituição Federal e seus dispositivos seguintes, seus parágrafos. Está previsto exatamente isso. Vamos fazer mais questão. A organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União, o MPU, estão claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos seus membros, julgue o item que se segue. A preservação da ordem pública, a independência funcional e a indisponibilidade da persecução penal são princípios institucionais do MPU. Resposta errada. Na verdade, a função institucional não pode se misturar com os princípios institucionais. Os princípios institucionais são três. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Essas regras estão previstas no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal, com reflexos também na Lei nº 75 de 1993, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, apelidada aí como LOMPO, Lei Orgânica do MPU. Portanto, é incorreto fazer essa afirmação, porque os chamados princípios institucionais são três. Indivisibilidade, independência funcional e unidade. Portanto, a questão ficou errada. Vamos ver mais questões. Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU, julgue o item a seguir. O MPU é instituição permanente, essencial ao exercício de todas as funções do Estado Democrático de Direito. Essa questão está errada. Conforme ensina o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente. Portanto, é uma cláusula pétrea implícita, não pode ser abolido, portanto. É bom lembrar que é essencial a função jurisdicional do Estado, e não a todas as funções. Porque além do Estado ter função jurisdicional, ele também tem função no Poder Executivo, função administrativa, e também no Poder Legislativo, função legislativa. Podemos concluir, portanto, que está incorreta essa questão, porque o MP não tem essa atividade essencial em todas as funções do Estado, mas apenas na função jurisdicional, que seria o que? Fiscalizar o Poder Judiciário na aplicação da lei, evidentemente oferecendo os recursos quando for o caso. Ok? Vamos fazer mais questões. Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU, julgue o item a seguir. A estrutura completa do Ministério Público da União é constituída por Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Resposta errada. Sabidamente, o Ministério Público da União abrange o chamado Ministério Público Federal, MPF, o chamado Ministério Público do Trabalho, MPT, o chamado Ministério Público Militar, MPM, e o chamado Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, MPDFT. Podemos concluir, portanto, que essa questão está errada, porque a estrutura completa do Ministério Público da União não está na questão. Portanto, faltou aí colocar alguns dos Ministérios Públicos que integram o MPU, tornando a questão errada. Vamos resolver mais questões. Com relação à lei orgânica do MPU, bem como às funções, aos princípios institucionais e à autonomia funcional e à administrativa do Ministério Público, julgue o item a seguir. Se um membro do MP, no exercício do controle externo da atividade policial, comparecer a determinado estabelecimento policial, a ele deverá ser dado acesso a todo documento que esteja na instituição. Resposta errada. Sabidamente, os membros do Ministério Público realizam o controle externo da atividade policial. Isso tanto por mandamento constitucional, no artigo 129 do texto magno, nas chamadas funções institucionais, como também na parte da legislação aplicável ao MPU, a Lei nº 75 de 1993, portanto, a lei orgânica do Ministério Público da União. No entanto, é bom saber que o acesso será dado somente à parte que interessa ao controle do Ministério Público, as questões de natureza externa, a maneira como a polícia se relaciona com as pessoas no dia a dia. Conclui-se, portanto, que aquelas questões que são meramente internas da polícia, chamadas interna corpores, que o horário da delegacia vai abrir, quem vai abrir a delegacia, quem vai ser promovido dentro da polícia, essas questões que têm uma natureza mais interna, o Ministério Público não tem atuação. Portanto, a questão ficou errada. Vamos resolver mais questões. No que se refere ao Ministério Público da União, julgue o item a seguir. Não será violada a independência funcional do MPU, no caso de, tendo esse órgão encaminhado à proposta orçamentária em desacordo com os limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo realizar os ajustes necessários para a consolidação da proposta orçamentária anual. A resposta está correta, porque está previsto no artigo 127 da Constituição, a partir do parágrafo 3º, que caso o Ministério Público envie a proposta orçamentária em desacordo com a legislação, em desacordo com aquilo que está previsto na lei, o Poder Executivo poderá realizar os ajustes necessários. Portanto, está correto. Não é demais relembrar aqui um ponto importante. Caso o Ministério Público não apresente nenhuma proposta orçamentária, o Poder Executivo levará em conta a proposta orçamentária vigente. Ou seja, aquela que foi aprovada o ano anterior e que está, portanto, vigente. Bom, lembrar que o orçamento é aprovado anualmente, ok? E tem vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Lembrar mais a vocês que a autonomia do Ministério Público também tem essa natureza orçamentária, ok? Vamos resolver mais questões. Com relação à lei orgânica do Ministério Público, bem como as funções, aos princípios institucionais, a autonomia funcional e a administrativa do MP, julgue o item a seguir. Caso o indivíduo tenha sido preso em flagrante delito por ter cometido crime de competência da Justiça Federal, o membro do Ministério Público Federal, o MPF, que atuar no caso, terá independência funcional irrestrita. Resposta errada. Na verdade, essa questão está errada, porque não existe independência funcional irrestrita. Toda atividade do Ministério Público é exercida nos termos e limites definidos em lei. Ele também sujeita-se à legalidade, conforme previsto em lei e na Constituição. Assim sendo, só fazendo aqui a vocês um lembrete, a independência funcional significa dizer que os membros do Ministério Público não devem e não precisam ter unidade de pensamento. Na verdade, cada um tem lá a sua forma de pensar e elaborar suas ideias e colocar no papel. Mas, é bom lembrar que não existe independência funcional que seja livre e irrestrita. Ela sempre deve obediência à legislação e, evidentemente, àquela ideia de que os membros do MP têm independência para atuar, deve prevalecer. Mas, eles devem, sim, satisfação à Constituição, à lei e, é claro, às suas próprias consciências, ok? Então, relembrando aqui, quais são os chamados princípios institucionais do MP? Unidade, para lembrar que o MP é uno. Indivisibilidade, para lembrar que ele é uno que não se divide. E ainda a independência funcional que é objeto dessa questão, mas, procurar sempre lembrar que ela não é irrestrita, porque ela sofre restrição na própria Constituição e na legislação, evidentemente. Vamos resolver mais questões. A organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União MPU estão claramente dispostas em legislação específica acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos seus membros, julgue os itens que se seguem. Para exercer o controle externo da atividade policial, o Ministério Público emprega meios estritamente judiciais e só pode representar a autoridade competente requerendo a instalação de inquérito policial. Inquérito, na verdade, né? Está errado essa questão. Essa questão é errada, porque ele não emprega somente meios judiciais. Está previsto na Constituição e na legislação aplicável ao MPU, que ele também utiliza-se de métodos extrajudiciais, de natureza administrativa também. Quando avançamos nos estudos sobre a legislação aplicável ao Ministério Público da União, percebemos que eles também fazem o chamado inquérito civil, que antecede a ação civil pública. Ali se faz ajuste com as partes, termos de ajustamento de conduta, TAC. Portanto, tem natureza administrativa. Lembrando a vocês, se é de natureza administrativa, então é extrajudicial. Portanto, a questão ficou errada, porque não utiliza somente métodos judiciais, mas também extrajudiciais. Vamos resolver mais questões. A estrutura completa do MPU é constituída por Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Muito bem, com relação à última questão aí do nosso simulado, ela estava em duplicidade, né? Foi uma questão repetida, portanto, anulada. Às vezes acontece isso no concurso, infelizmente. Vocês vão se acostumando, pegando o jeitão, mas se acontecer no concurso, também você tem certeza que a banca irá anular a questão, ok? Portanto, a derradeira aí não será avaliada, porque já foi avaliada anteriormente com outro número. É isso aí. Felicidades, boa sorte.